E Davi, pessoal, pode ganhar uma verdadeira fortuna, mesmo se não levar o prêmio do Big Brother Brasil 24 aqui fora. Com 7 milhões de seguidores neste atual momento, sendo que esse número deve superar aí e chegar próximo da casa de 10 milhões até o final do reality show, como prevêem especialistas, Davi pode faturar alto. Segundo especialistas em redes sociais e engajamento, com o que Davi está construindo somente na rede social hoje, ele pode fazer facilmente logo no primeiro mês pós BBB o prêmio de 3 milhões de reais caso não vença o programa. Vale destacar ainda, pessoal, que só na bolsa de estudos que Davi faturou no curso de medicina, na soma total, se ele optar por cursar na Bahia, o curso não sai por menos de 10 mil reais por mês. Na soma total, com os anos de curso, Davi teria mais 700 mil reais só na bolsa de medicina. Ou seja, Davi vai ganhar uma verdadeira fortuna ao deixar o Big Brother. Comenta aqui.